Dó-dó-tacar no beat, o cara é sinistro Eu vou te empurrar, 300 por hora Dia gosta de cada bato filme, muito rápido na sua chaxada Ela gosta que eu não bato firme Muito rápido na sua chachota Eu vou te empurrar Trezentos por hora Ela gosta que eu não bato firme Muito rápido na sua chachota Ela gosta que eu não bato firme Muito rápido na sua chachota Socadão, socadinha, socadão, socadinha, socadão, socadinha É pá na cerega, pá na mucidinha Eu vou te empurrar, 300 por hora, te empurrar, 300 por hora Ela gosta quando eu bato firme, muito rápido na sua chachota Ela gosta quando eu bato firme, muito rápido na sua chachota Ela gosta quando eu bato firme, muito rápido na sua chachota Socadão, socadinha, socadão, socadinha, socadão, socadinha, socadão, socadinha É pá na cerega, pá na mucidinha É pá na cerega, pá na mucidinha, tá novinha É pá na cerega, pá na mucidinha, tá novinha J.K. no beat, o cara é cidicho Eu vou te empurrar, 300 por hora, te empurrar, 300 por hora Ela gosta quando eu bato firme, muito rápido na sua chachota Ela gosta quando eu bato firme, muito rápido na sua chachota Ela gosta quando eu bato firme, muito rápido na sua chachota Socadão, socadinha, socadão, socadinha, socadão, socadinha É pá na cerega, pá na mucidinha Eu vou te empurrar, 300 por hora, te empurrar, 300 por hora Ela gosta quando eu bato firme, muito rápido na sua chachota Ela gosta quando eu bato firme, muito rápido na sua chachota Eu vou te empurrar, 300 por hora, te empurrar, 300 por hora Ela gosta quando eu bato firme, muito rápido na sua chachota Ela gosta quando eu bato firme, muito rápido na sua chachota Socadão, socadinha, socadão, socadinha, socadão, socadinha É pá na cerega, pá na mucidinha Soca tão, soca dinha, soca tão, soca dinha, soca tão, soca dinha É bola seré, é a capa na bucetinha, tá novinha Bola seré, é a capa na bucetinha, tá novinha Bola seré, é a capa na bucetinha, tá novinha Jota Canubit, o cara é...